Um mês o tempo voa, eu já sou, e você nem descobriu, dois meses chega perto, mas ainda sou Gente, eu vou acordar essa preguiçosa de mamãe aqui, gente, olha isso gente, pra acordar ela, vai dar um trabalho, só que antes eu vou separar a roupa pra gente vestir, gente, vamos lá no guarda-roupa. Bom gente, eu vou usar essa leg aqui roxinha, essa blusinha amarelinha e essa blusinha de frio. Eu vou usar, gente, essa calça aqui molinha, tipo leg, essa blusinha de frio, porque tá frio, e essa regata aqui por baixo. Agora eu vou tomar banho e depois eu acordo a minha cria, gente. Bom gente, já tomei banho, já tô pronta, gente, não passei maquiagem, gente, não passei nada no rosto, ó. Botei essa blusinha fininha por dentro, uma regata, e troquei a blusa de frio, eu ia usar aquela roxa, mas tava calor, botei a radegui que é mais fininha, é fácil de tirar. E, gente, claro, né, vou levar os testes, vou levar, porque se caso precise mostrar, eu mostro. E agora eu vou pegar uma máscara, eu vou lá comigo, e uma máscara, gente, eu vou levar essa máscara aqui. E a minha filha ficou assim, vem aqui, mãe, mamãe, filha, vem aqui. Gente, a minha filha ficou desse jeitinho mesmo, ó, e um sapatinho no pé. E é isso, gente, vamos lá agora. Cheguei lá, se der pra mostrar alguma coisa pra vocês, eu mostro, né mãe? Olha a porta, e se não der, eu mostro pra chegar em casa. Beijo e partiu. Eu tô aqui no postinho, agora vamos lá pegar um pouco de xixi pra gente fazer o teste aqui, pra ver o que o bicho vai dar, né? Deixa eu entrar aqui, vê, vou entrar aqui no banheiro e a gente vai fazer o negócio do xixi, tá bom? Então, gente, como vocês estão vendo aí, deu negativo. Sendo que eu já fiz quatro testes de farmácias e deu todos positivos. Então, não vou esperar mais aqui 15 dias, eu vou direto pro pronto-socorro. Oi, gente, já tô aqui pra fazer o exame de xixi agora, gente, porque eu fiz o teste e já deu positivo. Agora, eu vou fazer o exame de xixi, provavelmente, se esteja no infecção urinária, por conta da doença. E vou fazer o exame de sangue também e vou tomar soro. Então, guarda aí, hein, gente. Fica ligadinho com o meu, que também vai acontecer aqui. Vai, xixi, vamos lá? Já fiz o xixi, vou colocar aqui dentro agora e vamos lá colher o sangue. Então, gente, já estou aqui, ó, tomando soro, ó, gente. Já tirei sangue e agora tô tomando soro, olha isso. Gente, sério, eu tô com muita, muita dor, eu não sei o que tá acontecendo. Tô tomando buscopan, buscopan composto com soro, ó. E a minha filha tá aqui do lado, gente, ó. E é isso aí. Oi, gente, já tô voltando pra casa, né, mãe? Eu e a Heloísa, gente, tô bem cansada. Eu tirei sangue, gente, fiz o exame de xixi, da urina. E o resultado vai durar quatro horas pra pegar. Então, eu vou em casa, vou dar almoço pra Helo, vou almoçar também. E já volto em seguida pra pegar o resultado do exame e mostro pra vocês. Finalmente, já voltei aqui no médico. Eu e amor, gente, ó. E sim, pegamos o resultado do exame, gente. Sério. E sim, 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 vamos ser papai, né, amor? Cheguei em casa, gente, eu mostro melhor pra vocês. Porque eu volto na médica e vou mostrar pra ela o resultado do exame, gente. Olha aqui, gente, ó. Enfim, gente, positivo. É isso. Estou muito, mega, hiper feliz. Saímos do médico, né, amor? Deu tudo certo, gente. E sim, vamos ser o que, amor? Vamos ser pais. De um menino, gente. Gente, eu tô com quatro semanas e seis dias. E é isso. Tô bem feliz e empolgada. Já marquei a data, gente, pra começar o meu pré-natal, ó. Dia 16 do 11. Começa o pré-natal da gestante aqui, gente. Já dá pra ver, gente. Ó. Sério, já dá pra ver minha barriguinha, já. E é isso. Agora vamos pra casa. Gente, estou aqui, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, pra finalizar o vídeo com vocês e conversar um pouco e falar pra vocês como que foi meu dia hoje. Se realmente estou grávida, se não tô. Porque, assim, né, fui num posto de saúde, gente, fiz o teste e deu negativo. Porque, assim, deu gravidez, mas deu um pontinho bem forte e um pontinho bem clarinho. Ao chegar no posto, a mulher disse pra mim, Olha, mãe, é considerada uma gravidez precoce. Porque tá muito recente. Espera mais 15 dias e volto aqui pra refazer o teste de novo. Só que eu tava sentindo muita, mas muita dor, gente. E eu tendo a certeza, a convicção de eu estar grávida. Porque eu sentia enjoo, dor de cabeça, muita cólica, boca amarga, sabe? Aquela azia, ânsia ao mesmo tempo. E daí, eu já tinha feito, gente, três testes na farmácia. Três. Fiz até o teste de semanas, que é esse daqui, gente. Aqui dizia que eu tava de duas a três semanas. E daí, gente, mesmo assim, a médica, a enfermeira, no posto, no que nem sequer vê os meus testes, nem olhar, ela quis. Mas, enfim. Aí, voltei pra casa mó triste e resolvi ir no pronto-socorro, né, gente. Porque eu tava tendo muita dor, cólica constante, dor na virilha. E resolvi fazer o exame de sangue, que é o beta-HCG, exame de urina, essas coisas, tá bom? E eu fui, gente. Sério, já tava mó triste, né? Porque, mesmo com os meus testes positivos da farmácia, justamente o teste do postinho deu negativo. E isso deixou a gente bem abalada. Amor, ficou muito triste. E fui fazer o exame, gente, de beta-HCG. Que é esse exame aqui, gente. Olha. Beta-HCG. E sim, gente, deu positiva. Ó. Estou gravidíssima, gente. Para a honra e glória do Senhor, Deus me concedeu mais uma bênção, mais uma dádiva. Que a dádiva de ser mãe. Mas eu tô muito, muito feliz mesmo, gente. Eu fiz exame de sangue, o beta-HCG. Não paguei nada, gente. Porque Deus também me deu tudo de graça, tá? Que eu fiz no hospital mesmo, lá. Eu passei mal, ele me fez o exame lá. Mandou tirar a roupa, apertou minha barriga, apertou minhas costas. E onde ele apertava, doía muito. Eu falei, tem como você passar um exame de sangue só para me confirmar se eu tô grávida ou não. Porque se eu estiver grávida, eu não posso tomar todos os remédios. E daí ele falou assim, claro. E passou, gente. Eu tô muito feliz. E daí ele apertou o próximo da minha vagina e disse que eu tava com infecção urinária. Ele disse, né? Falei, beleza. Mas eu falei, mas faço xixi normalmente, não arde, não sinto nada. Aí ele só pra propor precaução, por via da ajuda, vamos pedir. Falei, vamos lá. E daí ele me passou o exame de urina. E aqui, gente, tá. O resultado. Eu não tô com infecção urinária, graças a Deus, né? Porque no começo da gravidez, você saber que tá com infecção urinária, meio que é complicado, né? Mas para a honra e glória do Senhor, ele disse que essas dores que eu tô sentindo é o útero se preparando para o crescimento que vai vir agora, né? Para receber o meu fetuzinho e tal. E eu tô muito, meu ebrião. Tô muito feliz. Gente, tô agradecida demais. Sério. Valeu muito a pena, gente. Eu passei o dia inteiro ontem no hospital. Fui pela manhã. Voltei pela parte da tarde para buscar o resultado dos meus exames. O exame ficou pronto de 3 a 4 horas. E quando foi 4 horas, eu fui buscar ele. E ele já estava todos nas minhas mãos, gente. E daí, voltei do postinho de novo. Passei na enfermeira. Falei, eu aqui, você não disse que eu tava grávida? Pois eu estou. Deu positivo. Esse exame de sangue foi de agora com o horário e a data de hoje. E aí? Ela falou assim, agora vai lá no central e marque seu pré-natal. Fiquei muito feliz, gente. E aqui está o meu agendamento. Ó, eu vou passar meu primeiro dia de pré-natal. Vai ser dia 16 de 11 de 2021, 14 horas e 50. Nesse dia, eu vou ter a primeira consulta, gente. E eu tô muito feliz, porque vamos ter a primeira consulta. E vamos ver se dá pra ver o coração do neném. Não sei. Mas eu tô muito feliz, empolgada e agradecida, gente. Então, o que eu tenho pra falar pra vocês? Se você tem um sonho de ser grávida, é tentante. Não desista, porque Deus sempre realiza sonhos. No meu caso, ele realizou o meu antes da data do menstrual. Porque o menstrual era no dia 24 e no dia 18, 15, eu já estava gestante antes de atraso. Então, gente, um grande beijo pra vocês. Fica a todos com Deus. E até o próximo vídeo. E pra vocês, mamães, vamos se cuidar. Comer direito. Comida forte. Comida saudável. Pra nosso neném crescer forte e saudável. Gente, já dá pra mostrar um pouquinho minha barriga. Vou mostrar pra vocês, tá bom? Olha aqui, gente, eu tô com essa batinha aqui, ó. Mesmo assim, ó. E dá pra ver uma pochetezinha, né? Eu tô grávida de quatro semanas, gente. E tá assim minha barriguinha, ó. Quatro semanas e três dias. E tá aqui minha barriguinha. Eu tô muito mais, muito feliz. E agradecida a Deus por o presente que Ele nos deu. Pelo pra gente que Ele nos deu, né? A minha amor e a minha filha. A minha filha tá muito, mais, muito feliz com a chegadinha do nosso bebezinho, hein? E é isso. Tchau.